E essa época de fim de ano é assim, né? A gente costuma ficar mais sensível, mais solidário e pensar mais na dificuldade das outras pessoas, não é mesmo? Em Rio Preto, são muitos os exemplos de boas ações para ajudar quem precisa. Acompanhem comigo algumas dessas histórias. A casa de Lopércio está cheia, quase não sobra espaço para os próprios pertences. Isso porque há cinco anos ele faz a alegria de crianças de um bairro carente de Rio Preto. E como já é conhecido, recebe doações durante todo o ano. São roupas, calçados, brinquedos, entre outros objetos que ele vai juntando para organizar uma festa que vem crescendo a cada edição. Desta vez, 500 meninas e meninos vão ser beneficiados. Todo ano sempre tem uma criança que te alimenta o seu coração, te alimenta a sua alma para você prosseguir para os próximos. Quem também corre atrás de donativos para alegrar as crianças do bairro é Dona Ercília. Aos 65 anos de idade, ela tem energia de sobra para montar os mais de 150 kits com um brinquedo, uma roupa e um calçado. Um dia de muita euforia para quem ganha este, que pode ser o único presente de Natal. Mas não se engane, a maior satisfação é dela, que distribui tanto amor nesta época do ano. Eu faço a festa porque eu gosto muito de criança. E a hora que eu olho assim na rua, que eu vejo aquela molecadinha, para mim parece que eu estou vendo Deus ali na minha frente. Pesquisas realizadas recentemente mostram que ajudar os outros nos deixa mais felizes e mais saudáveis. E essa doação não precisa ser em forma de dinheiro ou coisas materiais. Contribuir com tempo, carinho ou um simples gesto de gentileza pode fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. É o que dizem os especialistas. Nesta empresa especializada em exames por imagem, o Departamento de Recursos Humanos decidiu provocar médicos e colaboradores para uma boa ação. Adotar cartinhas enviadas para o Papai Noel através dos correios. A resposta foi imediata e surpreendente. Praticamente todos participaram. Foi um sentimento de gratidão, primeiro por eles, por tudo que a gente já tem, que eles já têm. E ver o quanto esse pouco que essas cartinhas pedem, que são coisas básicas, que nós já temos, fazem a diferença na vida do próximo. Para esta médica, uma oportunidade de sentir-se feliz e realizada por participar de algo assim, que segundo ela, envolve e emociona. Se você puder melhorar um pouquinho a vida dessa criança, um pouquinho que seja, por pouco tempo, eu acho que todo mundo deveria estar participando. Com pequenas ações ou com atitudes grandiosas, todos nós somos capazes de tornar a vida de quem está à nossa volta mais prazerosa. Com isso, o mundo fica um lugar ainda mais bonito e gostoso de se viver. Hoje eu faço isso para tentar trazer uma mudança de vida, não só para mim, mas para as pessoas que também recebem, principalmente para as crianças. Hoje eu faço isso para tentar trazer uma mudança de vida, não só para a 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 vida.